Pessoal, Bratislávia, capital da Eslováquia, é um país pequenininho, quase 5 milhões, essa capital aí tem mais de 400 mil, quase meio milhão de habitantes, é uma cidade antiga aí, uma cidade desde o período medieval, fez parte do Império Austro-Húngaro, fez parte da Hungria, fez parte também da Tcheco-Eslováquia, quando eram duas repúblicas, isso aqui teve já sobredomínio soviético, da antiga União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, fez parte das repúblicas ali, sobredomínio, influência da antiga União Soviética, até 1989, quando terminou a União Soviética, e depois foi a Tcheca-Eslováquia, que eram as duas repúblicas, e em 1991, ambas se separaram, a Eslováquia faz parte da União Europeia, ali está a bandeira do país, ali junto com a da União Europeia, e a moeda aqui é o euro, aceita o euro, é euro, né, tem alguns países da União Europeia que não tem o euro ainda como moeda, é só três que não tem o euro, dos países da União Europeia. Tcheco-Eslováquia